Música Vejam esta manchete. Bolsonaro, beta distribuição gratuita de absorvente feminino. Esta, minha gente, é uma face muito perversa da pobreza que muitas vezes não é percebida pelos homens e por quem não tem essa dificuldade. Bom, você já parou para pensar o que uma mulher sente? O que ela pode fazer quando ela está menstruada e não tem dinheiro para comprar um absorvente? Pois esta é uma realidade de muitas mulheres brasileiras. Por isso, nós aprovamos aqui na Câmara um projeto para que o governo distribua gratuitamente absorvente feminino para meninas estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua ou que vivem em extrema pobreza. Mas sabe o que aconteceu? Bolsonaro vetou. Ele disse não. Olha, gente, eu sei que viver no Brasil não é fácil, mas tem dias que realmente a gente acorda sem esperança. Depois de tanto que a gente lutou, o projeto de lei que precisava distribuir absorvente para as mulheres pobres, que passou na Câmara, que passou no Senado, esse crápulo desse presidente hoje vetou. E a gente não pode deixar isso passar. Isso representa muito para as mulheres. Isso é saúde pública. Quando mais da metade de um país menstrua e muitas mulheres, seis milhões de mulheres, não têm acesso a um absorvente, elas colocam miolo de pão, elas colocam um jornal, elas colocam um tecido qualquer. Existe evasão escolar. Uma, a cada quatro meninas, deixa de ir para a escola quando está menstruada porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, é algo muito caro. Então, se isso não é saúde pública, se isso não é de interesse de todo um país, não só das mulheres, mas de todo um país, realmente eu não sei mais o que esse governo quer. Então, gente, a gente precisa mobilizar as redes sociais, compartilhar essa notícia e derrubar esse veto de lei, desse projeto de lei tão especial para todas as mulheres, de todas as idades e principalmente do futuro da educação do nosso país, que depende de nós mulheres estarmos lá sendo educadas e ocupando o nosso espaço. A gente não vai deixar isso passar, a gente não vai deixar esse cafajeste, esse misógino fazer isso com esse projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. A gente não vai deixar isso passar, mas também não vai deixar isso passar, mas não vai deixar isso passar, mas não vai deixar isso passar. Legenda Adriana Zanotto